Dois alunos do Instituto Federal do Paraná, Campus Paranaguá, foram selecionados para participar da segunda expedição IFPR. E pelos cursos altos, estão fazendo rifas para arcar com as despesas. Saiba como ajudar. Em outubro do ano passado, o Arthur e a Janara foram selecionados para participar do evento após inscrição no projeto Jovens Embaixadores Internacionais, do próprio instituto, em que oportunidades fora do país são divulgadas para alunos. E até então a gente soube da expedição Harvard-MIT, que era uma expedição com intuito educacional para a Harvard e para a Universidade do MIT também, que para quem não conhece, é o Instituto Tecnológico de Massachusetts. E no momento que a gente viu aquilo, meu olho já brilhou na hora e a gente foi participar do processo seletivo e eu e ela fomos selecionados, conseguimos. Os dois cursam técnico em mecânica. Neste ano, a expedição que tem cunho educacional e também abrange o técnico científico vai ter dois destinos diferentes. A Universidade de Harvard e a Universidade MIT. A gente vai ficar lá dez dias, então nós vamos agora dia 23 de maio. E lá nós vamos participar de vários eventos. Então, assim, palestras sobre o empreendedorismo, liderança, mas nessa área que envolve justamente o projeto dos Jovens Embaixadores Internacionais, que eu e o Arthur participamos. A seleção não era esperada, mas hoje a certeza é de uma expedição com muito conhecimento profissional e pessoal. Eles vão poder vivenciar um ambiente acadêmico do mais alto nível, como Harvard, MIT, que são instituições conhecidas no mundo inteiro. Então, eles vão ter essa oportunidade de não só vivenciar essa cultura através da internet ou dos filmes, eles vão estar lá. Então, acho que isso é muito importante. A gente vem para coroar todo o trabalho que a gente faz aqui de ensino, pesquisa, extensão. Essa é uma oportunidade que vai ser única para a gente, né? De ter esse contato com os professores de lá, conhecer o projeto de pesquisa de cada professor, se aprofundar mais para que, num futuro próximo, a gente consiga, quem sabe, trabalhar com algum professor de lá, num projeto de pesquisa, ou até, quem sabe, trazer aquele projeto do professor para as universidades aqui do Instituto e desenvolver o conhecimento dos alunos e de toda a comunidade acadêmica aqui do litoral. Os custos são altos e, para isso, estão organizando uma rifa para custear todas as despesas. O sorteio acontece dia 21 de maio. As rifas podem ser compradas totalmente online. Basta entrar em contato pelo telefone da Janara. O pagamento é via Pix. Eu e o Arthur, a gente comentava, nossa, será que vale a pena realmente se dedicar tanto? Vale, eu digo que vale, porque aí está uma prova, e está uma prova de que não só nós podemos ir. Qualquer um pode ir. É só se dedicar, estudar e correr atrás que vai dar certo. Eu sempre digo para todo mundo, gente, use isso como exemplo. Vai dar certo, corre atrás, que vai. Orgulho, orgulho do Instituto Federal do Paraná, Campus Paranaguá, e orgulho desses jovens parnanguaras, desses jovens moradores aqui do litoral do Estado, que estão representando muito bem essa região do Paraná e vão representar lá nos Estados Unidos.